Fala aí meu povo, paz e Deus com você, tudo bem meu filho? É o seguinte, vamos agora aprender mais um hino no carnete até a introdução, tá bom? Um hino fácil, fácil, fácil. É um hino em dó maior, tá bom? O número é um, três, zero. O número 130 é do unhar o cinco, tá bom? É um hino fácil e que no carnete em dó mais uma vez, vamos utilizar somente a mão esquerda. Por que eu falo assim a mão esquerda? Porque é o seguinte, porque a mão esquerda você vai ter aqui ó, do dó, ré, mi, fá, sol, lá. Você vai ter dó, ré, mi, fá, sol, lá. Vai ter cinco, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Vai ter seis notinhas que são na mão direita. Isso facilita bastante o hino, por quê? Por que quando você vai juntar a mão esquerda também no carnete, tem um pouco de dificuldade, por quê? Porque do lá pro si, é um chaveamento muito composto. Pra você, quem vai estar começando agora, é difícil, por quê? Seria aqui ó. Beleza? Por isso que é mais fácil a gente aprender primeiro os hinos com a mão direita, ou lições, ou métodos, ou músicas. Tá bom? Vamos analisar o hino 130 comigo? Juntinho? Vamos lá. O seguinte. O hino 130 é o hino composto. Ele é seis por oito. A fórmula de compasso aqui no começo do hino é seis por oito. Belezinha? Seis por oito é o quê? Aquela mesma história. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechou? Vamos lá. Então, esse hino aqui começa no primeiro texto, que é aqui embaixo. O cara dá aqui em cima pra você respirar, como se for tocar, tá? Em cima respira. Embaixo começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Vamos lá. Começa no primeiro texto. O sol aqui, ó. Sol, lá, sol, sol, mi, 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 do, sol, mi, ré. Tranquilo? Solfejamos, dividimos. Agora vamos solfejar novamente, mas no tom correto da nota. Do sol, do lá. Ó, aqui, ó. Respira. Sol, lá, sol, sol, mi, mi, do, sol, mi, ré. Conseguiu aí? Show de bola. É o seguinte. Tu vai ter que respirar no começo do hino. Echa o pulmãozinho de ar. E só vai respirar depois que a gente finalizar todo esse trecho. Se você tá começando agora, você vai ter um pouco de dificuldade pra poder respirar. Mas tu dá uma segurada. Se for o caso, tu pode respirar no meio do intervalo aí. Escolhe um tempinho aqui pra poder respirar. Porque é um pouco puxado. Tá bom? Então agora vamos pro instrumento. Como é que acontece aqui, ó. O sol, tu sabe que é solto. Vamos recapitular logo aqui, né? Fale nele. Mão esquerda. Mão direita. A mão direita, tu vai segurar aqui, ó. Embaixo tem um pitoquinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Ó. Três dedinhos aqui é o dó. Soltou um dedinho é o ré. Soltou outro dedinho é o mi. Apertou aqui é o fá. E soltou é o sol. Tá bom? Então ensina aí. A primeira notinha do hino. É o sol. É tudo solto. Sol. Tudo solto. Segunda notinha. É um lá. O lá está aqui de cima. Você tem essa teclinha aqui, ó. Lá. Certo? Ó. Sol. Lá. Terceira notinha. Dois sol. 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 Sol de novo. Sol. Sol. Mi. Lembra do mi, né? Aperta aqui e atrás também, ó. Ó. Aqui atrás. Mi. Beleza? Aí. Repete o mi. 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 O dó é fácil. O dó é só os três aqui, ó. Dó. Sol. De novo, né? O sol. É. Sol. Mi. Repete o mi. E o ré. O ré. Dois dedinhos aqui na frente e um atrás. Como é que ficaria? Ó. Mi, ó. Mi, né? Isso. Mi aqui, ó. De novo, vamos lá. Tem que lembra do sol, ó. Ó. De novo, vamos lá. Tocando. Tocando e mais aprendendo. Eu sei. Beleza? Você agora já aprendeu mais um hino. 130. Só com a mão esquerdinha. Vai tocando mais coisas e vai evoluindo. Daqui a pouco tá tocando bem melhor do que muita gente aí. Tá bom? Fica na paz. E eu só abençoe você. Tchau. Tchau.